Na minha rua De uma namorada que foi meu primeiro amor A minha rua não era iluminada Simplesmente ornamentada por um simples lampião Porque morava sobre o nosso telhado Num luar tão prateado como aquele do sertão Agora iluminaram minha rua Mandaram embora a lua A largarona também A pobre não tem mais a singeleza Não bastava essa tristeza Me deixaram sem ninguém Sozinho, sem minha rua discreta Sem um vizinho poeta Sem luar, sem um cantor Que vale a grandeza da avenida Se perdi tudo na vida E o meu primeiro amor Agora iluminaram minha rua Mandaram embora a lua A largarona também A pobre não tem mais a singeleza Não bastava essa tristeza Não bastava essa tristeza Me deixaram sem ninguém Sozinho, sem minha rua discreta Sem um vizinho poeta Sem um vizinho poeta Sem luar, sem o cantor Que vale a grandeza da avenida Se perdi tudo na vida E o meu primeiro amor Que vale a grandeza da avenida Se perdi tudo na vida E o meu primeiro amor Que vale a grandeza da avenida Que vale a grandeza da avenida Se perdi tudo na vida E o meu primeiro amor Que vale a grandeza da avenida E o meu primeiro amor Que vale a grandeza da avenida E o meu primeiro amor E o meu primeiro amor